Um destino de Fazenda Vila Nova que une a história preservada em museu e belezas naturais. O 365 Vezes no Vale te apresenta a Fazenda Juliana, ponto turístico no interior do nosso Vale do Itacoari. A Casa Grande da Fazenda Juliana contrasta de forma perfeita com a paisagem rural. Construída em 1881, a residência chama atenção pelos traços açorianos mantidos até os dias de hoje. As paredes externas foram construídas com pedras grandes de 70 cm. Já as repartições internas são de pau a pique, com ripas de barro e cavacos. Chama atenção as 18 janelas nas cores azul e vermelha, em meio ao branco da casa. O nome da Fazenda vem de Juliana Maria de Menezes. Ela sumiu as terras após a morte do marido Valeriano, ainda no século XIX. Nos últimos 10 anos, Antônio Gilson Martins e a esposa Maurícia vivem na residência. Sendo a quinta geração da família ocupar a casa. A novidade trazida pelo casal foi a transformação de um dos cômodos em um pequeno museu com centenas de objetos do passado. Há documentos como o inventário de 1849, coleção de rádios e brinquedos da Roça. Também se destacam as miniaturas de um manjolo, estrutura para a produção de erva mate, uma seraria e uma atafona. É que começou, quando a gente restaurou a casa, que eu vim para cá, para a gente conservar a história da família. Já que a gente está na quinta geração, passando de pai para filho, começando lá em 1860. Então, tem muita coisa bonita. A natureza também aqui é muito bonita, para o pessoal vir visitar. E o povo aqui também são bastante hospitaleiros, para receber os visitantes. A beleza natural de Fazenda Juliana fica para um grande açude, localizado ao lado da propriedade. Se trata de uma estrutura construída por escravos, num trabalho extremamente árduo. A corrente de água servia para mover o matafono no ruim, além de gerar energia elétrica através de uma turbina. As estruturas pararam de funcionar há 38 anos. Na última década, sucumbiram ao tempo e ruíram. Ainda é possível ver resquícios em meio às árvores. O açude com 17 hectares acabou se transformando em ponto de contemplação. Há várias trilhas que podem ser feitas magiando as águas, levando para pontos distintos que rendem boas fotografias. Por lá, também pequenas quedas de água e postos bastante frequentados para banho nas épocas mais quentes do ano. Vale lembrar que, diferente da beleza natural infinita, inexiste estrutura por lá. A ideia do governo é realizar melhorias futuras para receber os visitantes. Outro fato importante, o açude é considerado área de utilização pública para preservação. Portanto, sempre respeite o ambiente e descarte seu lixo de forma correta. Afinal de contas, a obra mais linda já está pronta. É a natureza. A casa e o açude da Fazenda Juliana estão localizados a cerca de 8 km do centro de Fazenda Vila Nova, e trecho de estrada de chão. Faz parte do Passeando na Fazenda, rota turística que passa por cerca de 30 km nas belezas do interior. Uma dica de rolê para se fazer de a pé, bicicleta ou de carro. Bora lá descobrir o Vale do Itacoarepa. Bora também se inscrever no canal e acompanhar nossas redes sociais. Somos o 365 Vezes no Vale e estamos presentes no Instagram, YouTube e Facebook. Todo dia, compartilhando lugares únicos. Abração a todos e até o próximo rolê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto